Da aversão ao pai, a aversão do pai. Pessoas que não fazem questão com relação ao pai. O pai aparece como uma figura não presente, ausente, não importante, de valor igual a zero. Aquele pai que não é conhecido pela pessoa e que deste pai, essa pessoa só ouviu falar. É o pai contado pelos outros, pela mãe, pelos avós. Esse pai ocupa um lugar de trauma, quase um buraco negro que tudo cai ali. Não quero saber dessa questão do pai. E quando você se depara com isso na clínica, se trata muito mais de uma questão sintomática transgeracional. Em que nessa família é impossível existir um pai. Talvez por avós dominantes, avó dominante, avô dominante. Raciocínios que você encontra em Manoni e em François Doutor. Mas e se eu for falar com o meu pai? Duas grandes questões aparecem. Na situação A, vai lá e encontra o pai do discurso, que foi sempre contado. Ou pode ser que aconteça, de ao escutar a versão do pai, saber que a história é outra. Também tem um outro lado da história. E algumas vezes na clínica, eu já vi pacientes passarem por isso. Que foram conversar com esse pai ausente e descobriram que a história é outra. E sendo assim, diante dessa dúvida, vai que seja o que falam e vem a desesperança. Vai que seja bem diferente ou diferente. E eu precise refazer minha história. Muitos preferem... Deixa isso pra lá. Mas não podemos esquecer que o que ignoramos se torna destino.